Olá amigos do YouTube, aqui é o José Luiz da Tutoriais SSI, eu vou dar continuidade no nosso curso de HTML e CSS, então bora lá, deixa eu abrir aqui o Notepad, lembrando que na aula passada a gente criou aqui esse arquivo, que é o aula 1, já para poupar tempo eu vou abrir ele aqui com o Notepad, vou lá em salvar como e vou salvar como aula 2. Hoje nós vamos trabalhar com formatação de fontes, eu vou usar esse mesmo texto aqui, vou colar ele aqui embaixo, vou salvá-lo e executar aqui o nosso aula 2. Bom, você vai notar aí o que aconteceu ó, ficou na mesma linha, então você já vai aprender uma tag, uma tag né, muito importante que é a tag br, toda vez que você coloca a tag br ele pula a linha. Bom, agora nós vamos trabalhar com tamanho de texto, então nós vamos usar a tag h, como assim a tag h? eu vou definir aqui para vocês verem uma tag h1, no final ali eu já vou fechar com h1, e já vou colocar aqui também a tag br que vocês acabaram de aprender aí que é para pular a linha. Eu vou copiar este aqui, ctrl c e ctrl v, esse de baixo eu vou definir como h2, o outro vai ser o h3, h4, h5, então tenho do h1 até o h6, vou salvar e atualizar. notem aí ó, que o h1 deixou maior, o h2 um pouco menor né, e quanto maior o número, menor o tamanho da letra. se eu por exemplo colocar aqui um h7, que eu sei que vocês vão se perguntar né, o que que acontece, então, o h7 ó, é, notem que ele nem ficou azul aqui a tag ó, ficou preto, significa que ele não vai funcionar, que ele não é uma tag, olha lá ó, ele só repetiu o tamanho, é, ou seja, o h7 né, no caso ele não existe, é, agora, vamos colocar aqui novamente o, deixa eu usar aqui, deixa eu ver qual que vai ficar legal, eu acho que o h3, vou usar aqui o h3, é, agora nós vamos colocar aqui a tag de estilo, opa, vamos colocar um br aqui né, que senão vai ficar tudo na mesma linha, como assim a tag de estilo, como assim a tag de estilo, eu vou colocar aqui o h3, e vou colocar aqui a tag b, vou finalizar ela aqui também, o que que acontece, deixa eu colar um normal, então vamos salvar pra gente ver o que que o b vai fazer ali ó, bom, não tá dando pra ver tanta diferença assim, mas o que que o b faz, ele deixa em negrito, vamos colar aqui e vamos colocar o, a tag i, salvando e atualizando, olha lá, o que aconteceu ó, notem que ela ficou itálica ó, ficou meio de lado ó, já deu um estilo aí, já deu um estilo aí, mais bacana pra ela, é, agora nós vamos trabalhar com a tag fonte, que é a mais usada né, a mais importante de, daí da, da parte de formatação, vamos colocar um br aqui também, ok, e aqui embaixo, nós não vamos usar mais as tags de h, nós vamos usar, como comentei, a tag fonte, é, eu vou colocar primeiramente um fonte, color, igual, abre aspas duplas né, tem que segurar no shift pra clicar na aspas, que senão não funciona, eu vou colocar aqui um, red, fechou aqui, e lá no finalzinho, eu finalizo aí a tag fonte, lembrando que pra finalizar, é só incluir a barra ali no nome da tag, é, vamos testar, ah lá, já ficou em vermelho, é, mas além da cor, o que mais a gente pode colocar? é, eu vou colocar aqui também, um fonte, size, igual, a 20, vamos testar, ah lá, ficou tamanho 20 aqui na fonte ó, ou seja, você pode usar as tags h, que já são tamanhos pré-definidos, ou você pode colocar aí também, um tamanho já, desejado aí por você né, aí você, vai ver o que vai ficar melhor, é, ou seja, nós já vimos aí, como colocar a cor aqui no fonte, e como colocar o tamanho, outra coisa muito importante, é, o tipo da fonte né, que é o face, eu vou usar aqui um, comic, sans, ms, que é uma fonte que eu sei que tem no meu computador, e essa fonte, basicamente, tem aí em todos os computadores, vou salvar, e vou atualizar, olha lá, ah, mas eu quero usar uma fonte diferente, deixa eu mostrar como faz, vou colar esse texto qualquer aqui, vou aqui em formatar fonte, e aqui ó, eu tenho os nomes das fontes ó, por exemplo ó, vou pegar esse nome aqui ó, lembrando que para abrir isso aqui, eu cliquei na pesquisa e digitei notepad, ou você pode digitar também bloco de notas, então eu vou trocar, não vai ser mais o, o ms, comic sans ms, vai ser agora, essa aqui, vamos salvar, e atualizar, olha lá, já funcionou, é, ou seja, nós vimos cor, tamanho e tipo da fonte, e nós vimos ali também os Hs, apesar de você falar assim, ah, mas, agora que eu sei o size, é melhor usar o size, muitas vezes você vai usar isso aqui, principalmente, quando a gente começar a trabalhar com CSS, é bastante usado aí, essas tags aqui, então nós vimos aí as tags básicas de estilo, né, que é o negrito, né, que é o B, e o itálico, que é o I, nós vimos aí a tag fonte, né, onde a gente aprendeu a colocar cor, tamanho, né, e tipo da fonte, então, esse aí é o básico aí da formatação de texto, lembrando que, na aula passada a gente viu aí como cria o arquivo, é, ah, eu esqueci de, eu esqueci de colocar aqui a aula 2 no título também, né, como eu salvei como aula 2, aqui tem que ser aula 2 também, e a gente aprendeu também como colocar cor, eu vou trocar a cor aqui, pra gente ver como fica, é, deixa eu ver que cor que a gente pode usar, black não pode, vamos colocar um, vamos ver, colocar um gold, que é o dourado, salvar e atualizar, ah lá, já tá funcionando, é, então, essa aula vai ficando por aqui, na próxima aula aí eu vou ensinar aí mais aí alguns efeitos aí de texto, tá, e logo logo a gente vai começar a trabalhar com imagens, tabelas, né, já vai ficar um pouquinho mais profissional aí a nossa página, por enquanto esse é o básico do básico mesmo, como eu já comentei, é, pra quem tá começando, né, é bem interessante aí aprender tudo isso aqui, tá, bom, então a gente vai ficando por aqui, é, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, se você gostou aí da aula, dá um joinha aí embaixo, né, dá um curtir aí pra ajudar a nossa página, né, o nosso, o nosso canal, é, e é isso aí, valeu! E aí